Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hoje a gente vai comprar, mano, vendo o caminhão, opa, eu compro o caminhão, só que eu, nossa, na hora que eu falar, mano, eu compro o caminhão, tio, o cara adivinhou, carai, eu vou comprar aquele caminhão, mano, que, mano, foda que tem um outro caminhão gigantão, aquele, você lembra aquele do vídeo de segundo que o cara foi lá com a harmonia e tal? Eu queria muito aquele lá, véi, só que eu tenho que achar o prefeito aqui, mano, cadê o prefeito? Ah, não, eu vou pegar minha Ferrari aqui, né, véi, não, eu não vou de Ferrari, não, eu vou humilde, tá ligado, eu vou humilde, porque se eu for de Ferrari, ele vai querer vender a parada, calma aí, fala aí, irmão, tranquilo? Capacete, hein, ô, irmão? É o quê? Calma, irmão, calma, eu tô ligado com capacete. É, porque esses PM aí, pô, tem mais de 3 VTR, 4, nada aí com sinal vermelho, pô. Eu não vou pegar não, tá ligado? O bagulho é louco aqui, mano. É, pô, eu também tenho medo, né. Aí, o que que é isso, mano? Que porra é essa? Sai, 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 seu carro vai explodir, mano, sai daí, sai daí. Tá porra, véi, carai, o cara morreu ali, véi. Meu Deus, foi carbonizado. Meu Deus do céu, mano, o que aconteceu aí, véi? Puta que pariu, o que aconteceu aqui, doido? Deu ruim pro cara aqui, mano. Doideira, véi. O que que aconteceu, mano? Viu o carro lá, pô. Vou chamar o Samu aqui, mano. Como nada, véi. Você vai chamar aí? Vou chamar, vai chamar. Essa, véi. Será que não foi um ataque e alguém deixou uma bomba implantada naquele carrinho ali que levou o outro e ele não, pô? Aí, eu já não sei, mano. Caralho, foi um atentado muito malicioso isso aí, mano. Rapaz, o cara... Vixe, ele deve estar desacordado ali, mano. Tem que esperar o Samu. É, pô. Não sei se o Samu tá vindo aí, pá. Puta, mano. Ah, isso aí até me deixa com medo, véi. Tá doido, do nada. A parada explodiu, mano. Será que é um atentado? Tio, eu vou vazar daqui, mano. Falou pra você aí, véi. É. Você é doido? Deixa isso aí pra lá, mano. Não tem nada a ver com isso, não. O Paraguai é o seguinte. Eu vou comprar um caminhão, tá ligado? Usado. Lógico que é usado, né, mano? Calma. A gente tem que ver quanto a gente tem de dinheiro. Eu tô com o sinal verde, beleza. Eu tenho que vir aqui, que eu quero falar. Sabe com quem, mano? Eu anunciei lá no OLX. O prefeito tá querendo vender, mano. O prefeito. 783 bilhões. Nossa, a gente vai gastar uma grana, né, véi? Cadê o prefeito, mano? Deixa eu mandar um tweet aqui. Já mandei ali, ó. Prefeito, preciso falar com o senhor. O cara já vai achar, tipo... Ixi, eu tô fodido, tá ligado? Mas nada não, mano. Só vai comprar o caminhão dele. Diz ele que ele tá querendo vender. Caso ele cobre muito, eu vou pegar de outra pessoa, mano. Não é certeza que eu vou comprar dele, não. Vou negociar a parada, tipo. Não sei nem se o prefeito tá aqui, mano. Seu Tonho, consultei o veículo do seu prefeito, Dom. Dom mais cedo. Acho que só a Plymila dama está na cidade. Puta que pariu. Aí quebrou pra nós. Ih, rapaz. Então eu vou ter que comprar com outro, mano. Que isso? O cara bateu em tudo ali, véi. Parece que o cara ali foi... O Samu ajudou o cara ali, hein, mano. O que que deu aqui? Que isso? Apareceu mais outro? Ih, mano. Tá virando chacina isso aqui, mano. Já apareceu outro? Ah, pô. Tá foda, véi. Ih, mano. Tá contaminado, tio. Eu vou vender no LX. O cara não tá aí, mano. Compra o caminhão. Estou na garagem. Vamos ver quem tem caminhão pra vender nessa porra aí. Duvido que não vai aparecer um. Tinha um cara vendendo por 550, mano. A gente vai negociar. A gente pode baixar isso aí, mano. 500? 500 vale, mano. 500 aquele caminhão. Depois eu vendo esse caminhão. Quando eu juntar mais dinheiro e compra aquele gigantão, mano. Que aquele gigantão deve ser top, tio. Aquele lá... Qual caminhão que você quer comprar? Aí depende, irmão. Depende do dinheiro, né, véi? E qual caminhão que vocês têm aí? Ué, a gente tem o de 250. Aquele de 250? E quanto é que vocês estão querendo nele? Se eu não me engano... Se eu não me engano, o quê? Olha, é... É o meu amigo que tá vendendo, né, pô. 550 mil, o cara que tá o caminhão. Entendi. Boa tarde, tio. Boa tarde. Tranquilo. Boa tarde. Boa tarde. Tá meio esquisito aí, mano. Os carros explodindo aí, mas... Tá tranquilo. É, pô. Eu tô até longe desses carros aqui, pô. Esse calor aqui, tá calor demais. Fiquei com medo, pô. Tá doido. Exatamente. Aí começou a pegar fogo. Mas aí... Eu tô olhando aqui com o meu amigo. Você vai querer comprar o caminhão? Ah, depende do valor, mano. Ele é novo, entendeu? Eu já falei que... Novo não, novo não. Aí já usou. Novo ele não. Sempre novo, podemos dizer assim. Sim, sempre novo. Se não me engano, a direção dele é hidráulica, entendeu? É. Tô ligado, mano. 550 ele tá querendo? É, porque foi poucas viagens, entendeu? Que ele fez um caminho. Entendi. Cadê ele? Ele tá... Ele tá caminhando aqui, entendeu? Entendi, entendi. Tô chamando aqui, já que o senhor provavelmente vai comprar, entendeu? Demorou. Se o senhor quiser aguardar ali... Se eu te conheço, como é que você tem meu número, seu filho da puta? O cara manda mensagem, fala que eu não conheço ele, mas ele tem meu número. Como assim, mano? Quem é o dono do GTR aqui? É esse mano aqui, ó. De bermudinha aí. O GTR dele tá bonitinho, mano. Ah, pô. Eu... Bermuda aqui, consegui ela... Não, tô falando da sua bermuda não, tio. Tô falando do seu GTR, mano. Eu tô falando do carro, dito. Ah, tá, pô. É que eu tô... Saber da sua bermuda, caralho. As ideias do cara, mano. Quem que é o rapaz que ganha com o meu carro aí? Sou eu mesmo, mano. Eu sei o senhor ali. Sou eu que dá a moto aí, mano. Vamos ali em cima ali conversar, mano. Bora lá, bora lá. Tá entendendo a da bermudinha? Oi? Não, vem com esses papos não, tio. Tá entendendo? Ah, tá. Você quer ir com o cara aqui. Bora lá em cima lá, mano. Só vai correndo aí, tá fazendo exercício. Opa, capitão. Cadê o caminhão? Pega ele aí pra me ver. Vou pegar ele aqui, vou pegar ele aqui. Vou ver o caminhão com o cara aqui, né? Vai que... Tá uma bizonhada antes, né, mano? A gente é mecânico, vai dar uma checada em tudo. Ó, o caminhãozinho branco. Tá bonito. É que esse cara aqui, né, pode fazer o trair. Deixa eu ver, mano. Deixa eu dar uma galo aí, homem. Então, deixa eu dar uma olhadinha nele aqui, mano. Por dentro aqui, como é que ele tá? Pode entrar, pode entrar. Ouça, o amigo lá grita, hein, mano. Tá. O amigo grita. Calma aí. Vamos checar tudo aqui, né, mano. Deixa eu ver aqui atrás. Ué, aqui atrás não abriu. Tá de boa, mas dá pra ver. Motorzão, tá bonito, tá bonito, mano. Sim, eu tô vendo. Parece que tá bem semi-novo mesmo o caminhão, mano. É, cara. Eu comprei pra fazer uns tempos atrás de remédio, sabe? Aí eu parei de fazer, ué. Entendi. E aí foi parado. Mas lógico, fazendo a manutenção dele, certinho, revisão, pra não estragar, né? Deixa eu fechar aqui, mano. Tem um sistema aqui que você tem que pisar em cima, mano. Tá ligado esse caminhão. Ele não fechou não, tá ligado? Então, e quanto é que você tá querendo o caminhão, mano? Deixa eu dar uma olhadinha por baixo dele aqui, também, né, pra aproveitar, pá. Você pode ir lá dentro abrir o capuz de novo, mano? Ele vai me empurrar. Eita porra, tá me empurrando, mano. Olha isso. Calma aí, mano. WTF, quem é tu, mano? Você não me conhece. Esqueça. Olha, então, por que que você me falou? Olha isso daí, mano. Eu queria falar com você. No momento dá, não, mano. Eu sei que você não... Era pra perguntar, ver se tava pra fazer segurança. Meu Deus, o que que tá acontecendo comigo, mano? Tô debaixo da terra, velho. Que? Eu caí aqui embaixo, mano. Olha aí, olha aí. Calma aí, calma aí, mano. Tava testando aqui a parede. Rapaz? Porra, cai aqui embaixo. Que porra foi essa, velho? Caralho. Que merda que deu isso aqui, velho. Calma aí, eu vou voltar ali, porra. Tô dando uns trampos de mágico também, homem. Tô atravessando a parede e tudo. É, mano, tô ligado, né, velho. A gente tem que testar tudo, né? Tem que ver se tem algum problema aí no caminhão. E tal, quando é que você tá querendo o caminhão? Então, na loja, lá, na concessionária, ele tá a 690 mil. Passo 550 pro senhor. Calma, 550 tá cara ainda, mano. É um parado usado, né, velho. Porra, rapaz, ô, meu, bagulho é 690 mil. Então, mas tá usado, né, mano. Tem que perder pelo menos a metade do valor, velho. Metade? E assim, 400, 450. 400, 450. Calma aí, mano. Dito o que o cara vai falar, não, tio. O caminhão do cara, calma aí. Ok, desculpa. Desculpa. Então, quanto é que o senhor deseja pagar nele? Quanto é que o senhor dá nele? Cara, o caminhão tá bem. Tá bem conservado, tá ligado? Não vou mentir pra você, não, que tá bem conservado. Mas, eu acho, que por causa de alguns parafusos soltos ali, você podia ver ali pra uns 490, mano. Parafuso solto, mano. Não tem nem parafuso solto. 510 mil, velho. Ah, vamos fechar em 500 e acabou, mano. 500 e acabou, mano. Não, não. Mas não bote mais que isso. 510, mano. 510. 510 é teu. Caralho, eu pago 500. Caralho, não coisa desse cara aí, não, tio. 520 não. Não, pago os 510, hein, moro. 510. Ó, tá bonitão aí, ó, branco. O pior é que tá bonitão mesmo, hein. Ó, irmão, eu tô reconhecendo sua cara, irmão. Não dá, não dá, não dá valor aqui, não. Eu vou cancelar o seu negócio lá da fazenda, irmão. Tô conhecendo sua cara. PVA pago. Tenta cancelar o teu CPF, porra. Tá no 6,6. Tenta cancelar o seu CPF aí. O cara que quer comprar o caminhão, se tu olhar a placa dele ali, ó, pega o final do número zero, ou seja, ele já tá com tudo pago, entendeu? Você vai ter que pagar, é, tarifas com esse caminhão só ano que vem. Entendi. Então, não, eu pago os 510, mano. Então. Tudo, tudo de alumínio, né. Bora lá, bora lá. Tem que ir lá pegar o dinheiro lá no banco. Deixa eu pegar ali. Não precisa não. Não, 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 é... Você tem o celular aí? Traferência bancária. Eu transfero o boleto pro senhor, enquanto o senhor se apaga já. Ah, demorou então, porra. Pode ser. Pode ser? Pode ser. 510. Oh, senhor Tonho. Você é mecânico? Não, mano. Ok. Deixa eu ver se eu tenho... Tem minha esperança aqui. Pronto, irmão. Escrachou meu jogo. Voltando aqui, mas só que depois de um dia, tá ligado? Não é no dia que eu comprei esse caminhão, não. Vocês viram que deram um crashzinho rapidão aí. Já voltamos. Estamos aqui, estamos aqui com um caminhãozinho aqui. Já, pá. Eu deletei todo o cache do meu jogo. Porque crashou meu jogo, tá ligado? Ficou crashando, crashando. Aí eu deletei todo o cache. Então, pode haver umas travadinhas, assim, enquanto a gente tá jogando. Porque fica baixando tudo que tem no servidor. Vambora aqui. Ah, não peguei o trampo ainda, hein? Nossa, virei pro lado errado. Virei pro lado errado. Oh, a gente... Pô, primeiro a gente... Já que a gente é leiteiro, né? Mas a gente tem que fazer o leite. Que mais a gente vai passar... Se a gente ficar fazendo um outro trampo, tá ligado? Primeiro vamos fazer um leitinho, né, mano? Vamos ver quanto a gente vai tirar com o nosso próximo produto, tá ligado? Pra ver o quanto o pessoal consegue tirar em uma viagem. Pelo menos com esse caminhão, tá ligado? Vamos ver. Vamos ver se o pessoal tá ganhando muito. Se eu posso baixar o valor também da mensalidade. Se eu posso aumentar, dependendo. Vamos ver. Depende do resultado aqui, velho. E aí, sinalzinho. Foda, hein? Oh, primeira pessoa desse caminhãozinho ficou massa, hein? Fala aí que não. Mano, a primeira vez que eu escolhi pra direita, achei que ele era uma roupa de uma mulher, tá ligado? Uma cintura fina, você tá vendo? Mano, não. Ah, caralho. Aí, sinal abriu aqui. Vambora. Eu vou lá na fazenda pegar o leitinho, então. A gente vende. Aí vamos ver quanto é que vai dar com esse caminhãozinho aqui, mano. A gente já testa ele logo. Caminhãozinho... Creio que seja vazio. Nem chequei o inventário dele. Mas acho que vem vazio, mano. Acho que o inventário não compartilha, não. Quando você vende o caminhão. Bom, que a gente vai dar uma checada já. Deixa eu ver se minha arma já tá aqui. Qualquer coisa. Qualquer coisinha. Pá. Já toma na testa. Tá movimentado hoje, hein? Vamos ver se o segundo nosso contratou mais gente. Porque a gente tá precisando de uma grana agora, hein? Foi 500 mil conto, tio. Quinhentão. A gente ficou com 200 e alguma coisa. É, mas a gente tá com bastante dinheiro. A gente já comprou o que a gente tinha que comprar, ó. Compramos uma Ferrari. Compramos um outro carrinho lá, o Veloster. Compramos... Esse caminhão. Compramos, né? Ah, é. Vamos ver se aqui o portão foi colocado. Se eles retiraram. Pra mim esse portão tá o mesmo ainda, hein, mano. Como é que eu vou entrar com o caminhão aqui, tio? E aí, mano? Será que o segurança tá aqui? Pra me orientar. Ou isso aqui é assim mesmo e eu tenho que passar por cima, tá ligado? Creio que eu tenho que passar por cima. Eu não vejo como esse portão vai abrir, tá ligado? Ele é reto, mano. Ó, tem um cara ali já. É o segurança, será? Deixa eu ver aqui. É bom que ele já... Opa! Aê, segurança. Tranquilo, Rafa? Opa! Comprou um caminhão, rapaz? É, não aguentei não, mano. O cara fez a promoção ali e tive que comprar, mano. Por quanto que ele fez pro senhor? Ele fez aí por 500, velho. Quinhentinho. Ah, não. E foi um bom negócio que o senhor fez aí. Exatamente, mano. Agora eu vou vender de vez em quando o leitinho também. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu te perguntar aqui, mano. Esse portão aqui, como é que funciona esse portão? Você que colocou esse portão novo aqui? Eu não sei, rapaz. Parece... Não, eu cheguei aqui e tava aí. Parece que eu... Não sei se foi obra do prefeito aí que fez isso ou se foi... Tem cara, tem cara de ser prefeito, mano. A parada é meio inacabada ainda, mano. Olha isso. Portão não abre. Então foi o... O senhor contratou não pra pôr esse portão aqui? Eu pensei que era o senhor, né? Que ele tinha chamado. Não, não. Tem um número chato me ligando, cara. Toda hora fica me ligando aqui. Ah, esse... O pessoal é difícil demais. E esse portão aqui, pelo amor de Deus, né? Olha que trem feio que tá aqui. Não é, mano. Eu não tô entendendo ainda qual o sentido desse portão aqui. Mas eu creio que é pra eu me passar aqui por cima, né? Ah, e aquela... E aquela pista de skate que tava lá na direita lá? Que porra que eu... Tá lá ainda? Eu vi aquela lá também, né? Eu pensei que o senhor tinha posto aí pros meninos pular lá. Mano, eu não entendi foi a nada, tá ligado? Vê esse portão. Um portão que não faz sentido nenhum. Tem aquela pista de skate. Eu não entendi foi a nada, mano. Na real. Isso eu não entendi, não. É difícil, pessoal. Aí é complicado. Eu só não sei o que que passa. Mas depois a gente mete o pau no prefeito aí. Vai, vai, vai. Ele vai ficar achando ruim no jornal, tá ligado? Aí é foda, mano. É difícil demais. Eu vou ver, vou passar. Mas eu acho que eles vão ter... Vão vir aqui e vão tirar essas poicarias aí. Ah, então. Tomara, né? Tomara que não faz nenhum sentido. Eu vou ter que dar ré aqui e entrar pela esquerda lá, mano. Vai ser difícil. Acho que pular não dá. Pular não dá pra passar por causa do portão. Aí, tem isso também. Então vai ter que ser aqui mesmo, cara. Porra. Vou ter essa moto daqui. É, vou ter que passar pela esquerda. Vai fazendo o cálculo ali que eu vou... Deixar o caminhão lá perto da vaca lá. Que eu vou ficar pegando os leite. Bora lá, bora lá. Só que eu tenho que passar por aqui mesmo, mano. Não dá pra passar por outro lugar, tá ligado? Ih, o caminhão trancou, tá ligado? Qual o sentido? Nem tranquei essa porra. Veículo. Vamos ter que virar aqui, mano. Aqui tem que virar um motorista de caminhão mesmo, ó. Opa. Sem bater, sem bater. Sem bater, porra. Sem bater. Aí, devagarzinho aqui. Tá o segurança ali. Vamos dar a rézinha direita. Oh, depois vai lá no leite lá que eu vou falar com você também a parada. Eu vou lá no leitinho ali do lado dele. Tranquilo. Vou falar com ele sobre o colombiano, mano. A gente vai ter que ir lá resolver essa parada, tá ligado? Vamos ver no que vai dar, mano. Eu acho que isso aí vai ser no próximo vídeo do colombiano. Porque agora a gente vai ter que terminar aqui. Vamos pegar um leite. Olha ali, olha ali, olha ali. Olha a vaca. Olha a vaca fugindo. Ó, Zidete. Vai, vaquinha. Vai, vaquinha. Vai, vaquinha. Passa. Boa, vaquinha. Boa, vaquinha. Boa. Tá voltando pro passo. É isso aí. Tem um cara pegando o leite ali. Eu vou pegar o leite dessa aqui, mano. Essa aqui tá muito solitária, tá ligado? Eu não gosto de vaca solitária, não. Só ela pode ficar sentida. E aí, já sabe, né? Vamos aqui coletar. Deixa eu ficar agachado aqui. Pegar certinho, né? Tem toda a vaca aqui. Boa. Pegando um pouquinho de leite. Então, deixa eu te perguntar, mano. Vou te mandar o dinheiro aqui. Beleza. Se for mandar. Deixa eu te perguntar. E aquela parada lá dos colombianos? Como é que a gente vai resolver? Você consegue marcar um encontro com os caras lá? Como é que é? Eu posso ver pro senhor. Eles tão artesanando aí, intimidando o pessoal do leite, né? Falando que não é pra... Não é pra parar de vender o leite aqui, porque tá atrapalhando os negócios deles lá. É, tô ligado. A gente tem que conversar com eles, mano. Senão você vai dar ruim pra nós. Caralho, até eu encher isso aqui, mano, de leite. Tá cagando. Tem que pegar um cheiro. Eu tenho um novo direto lá na venda do leite. Eu tava lá agora, de vez em quando. Eu tô passando lá, né? Pra ver se pega algum vagabundo roubando. Sim, mano. Sim. Deixa eu encher logo aí a sacolinha aqui. Calma aí que eu fiz coisa errada aqui. Pera aí. Não. Eu pensei que você tinha dado desconto pessoal. Fica passar 195. Pelo amor de Deus. Só 195 querendo desse aí. Eu tava lascado aqui. Ia ter que ter lá do meu bolso. Ah, caralho. Caralho, caralho. Caralho, essa 195 o meu. Tá bom. Agora, pessoal, tá gostando do leite, né? Olha a diferença com o zero faz, né? Pelo amor de Deus. Pessoal fala que zero não faz diferença. É isso aí, olha aí, ó. Chegou os caras aí, hein? Ah, é. O que é esses mané? Fica boa idade aí. Fala, irmão. Ah, é. Entra na fazenda assim, tio. Você é doido. Olha a ideia desses caras, mano. Olha a ideia desses caras. Entra na fazenda assim do nada, mano. Ai, ai, ai. Deixa, deixa tentar. Deixa tentar. Olha as ideias desses caras, mano. Olha. O fazenda tá metendo e tiram uns caras. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha as ideias, mano. Eu vou ter que pegar a doze. Olha o tiro. Cadê, cadê? Fugiu? Tá embora, fugiu. Fugiu, fugiu. Quem é aquele cara, mano? O cara tá vindo capuzado, hein? É, tomar cuidado aí, hein? Pode querer voltar. O senhor tá com a doze ainda? Tô, tô. Ele tá ali na casa ali. Eu vou pegar ela lá. Vai ficar aqui. Vou ficar olhando aqui. Se ele voltar, eu vou meter bala. Não quer nem saber. Pode meter, pode meter. Entrou aqui, mete bala. Deixa eu ir lá pegar a doze, mano. Não posso ficar ali tranquilinho assim, não. Os caras tão, tão feitando nós aqui. Eu não sei o que que é, mano. Mas os caras tão, que tão querendo. Tão, tão puto que a gente tá pegando, ganhando dinheiro aqui, tá ligado? Ó, o cara ali nem se mexeu, tá ligado? Ai, caralho. Pronto, agora acho que a gente já tá tranquilo aqui. Deixa o cara tentar a sorte agora. O negócio é que ele não pode pegar nós de costas, né? Se pegar nós de costas, não vai adiantar em nada a gente com essa doze. Então, deixa eu ficar aqui. Eu não posso sair daqui dessa fazenda com a doze, tá ligado? Então, isso que é difícil pra mim também, mano. Então, eu só posso me cuidar daqui, mano. Só com a doze na mão pra ficar esperto. Será que eu vou fazer? É isso aqui, ó. Vou deixar assim. Porque daí, eu tenho o campo de visão um pouco melhor, tá ligado? Eu só me preocupo aqui olhando aqui pra frente, ó. Só aqui, ó. Só tem essa visão pra me preocupar. Atrás ninguém vai me pegar, que tá tampando. É isso aí, mano. Deixa eu guardar aqui a parada aqui do leite aqui no caminho. Veículos. Porta-mais. Colocar. Aí eu boto aqui sessenta leite. Vou pegar. Menino. É. Vou ter que botar mais um pouquinho. Então, deixa eu pegar todos os leites aqui. Aí qualquer coisa eu volto. Calma aí. Já meti um alfinetado no prefeito. Alô, prefeito? Tô pagando imposto pra ter segurança pelo menos na minha casa. Já meti aquela alfinetada. Tá doido, mano? Nem dentro da minha propriedade eu tenho segurança, mano? É, rapaz. Rodei tudo aí. Eu acho que não vai voltar aqui, não. Não, eu tive que dar uns tirinhos. Você também deu alguns. Acho que ele vai ficar... Vai pensar duas vezes. Tenta dando a volta aí nessa grama, cara. Que tem em volta aqui. Que ele pode vir escondidinho, tá ligado? Sim, sim. Beleza. Qualquer coisa dá o grito aí. Ah, tranquilo. Qualquer coisa você vai ouvir um barulho de um tiro. Isso sim. Acho que acabou o leite dessas vacas aqui, mano. Tá estacionando certinho ali. Tá muito o caminhão do cara, mano. Vamos ver quem é que tá aqui. A gente tem que ir ver quem é, né, mano. Vamos só ver. Eita, porra. Tranquilo, hein, irmão? Ele tem... Beleza. Tem autorização. Tranquilo, tranquilo. O cara tem autorização. Ô, seu Tonhan, monta aí pra mim te mostrar um negócio ali. Beleza, deixa eu ver lá. Ali na frente ali. Pra você ver que diabo, ali, que negócio que eles colocaram. Vamos ver, vamos ver o que mais colocaram. Que porra é essa? Olha essa daqui. Que isso, mano? A guarita? E aí, dessa, né, pai? Ó, acho que aqui é a guarita do segurança, mas pra vigiar, né, não? Pois é, mas... Ela tem que ficar mais próxima lá da fazenda, né? Porque daqui eu não consigo ver nada. Esse aqui é mais pra ficar vendo ao redor da fazenda, tá ligado? Aí esse aqui parece ser blindado, mano. Ficar ali dentro é blindado. É, é, é. Esse caminhãozão aí, ó, ele é blindado, eu sabia? Sério? É, eu pensei em pegar ele, só que ele tá um pouco mais caro, né, mano? Um milhão e meio, né? Os vidros dele é blindado lá na frente. Aguenta, aguenta tiro pra caramba. É um milhão e pouquinho. É, eu tô pensando. Eu vou juntar mais um pouquinho de grana. Aí eu vendo esse caminhão, tá ligado? E aí eu tento pegar ele, mano. Que aí fica mais seguro pra fazer as paradas. Deixa eu ir lá, deixa eu pegar mais leitinho aqui. Deixa eu botar aqui o restante. Aí eu vou pegar o restante e já volto. Quando o senhor for lá vender, quer que eu vá com o senhor? Porque eles estão roubando muito lá. Sim, sim, é bom, é bom. Estamos com 470 mil, mano. 470 mil, rapaziada. É dinheiro, hein? Mesmo agora a gente já tem tudo, tá ligado? Ó, o cara já pegou, mano. Vambora também, né? A gente tem que vender, tá ligado? Já peguei... Ah, mano, não posso sair com isso aqui ainda não. Calma. Eu tenho que guardar ali, velho. Vou guardar ali o negócio. Calma aí. Chega aí. Eu tenho que guardar, mano. Esqueci que eu tenho que guardar. Doze. A dozezinha. Pronto, 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 pronto. Tudo guardadinho. Já equipei minha pistola de volta. Pra qualquer coisa. Ó, ocasião, né? Agora a gente vai lá vender. Vamos ganhar uma grana, né? Vamos ver se tá dando um dinheirinho bom com esse caminhão, mano. Bora lá vender. Agora o foda que pra vender isso é arriscado, mano. É lá naquele local, né, mano? Aquele lá, perto da fronteira. Eixe, que é o foda. Vambora. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro De longe eu avestava a garrafa de um menino De noite até na sã Pedro e Bino, pô. Pedro e Bino. Só tá faltando o Bino ali, pô. Podia botar aquelas musiquinhas de viola, né? Beleza. Cantei um forrózinho em vez de botar uma musiquinha, né? Demorou sem mais delongas. Vamos lá direto pro local vender isso aqui. Olha como é que é rápido chegar lá, mano. Olha como é que é fácil, ó. Em um segundo os caras chegam, ó. Beleza. Não vou falar nada com esse imbecil, velho. O cara jogou caminhão pra cima de mim. Vocês viram isso? Calma aí que não deu um segundo ainda não. Agora que eu falei, ó. É agora, ó. Chegando aqui no local. Aparentemente tudo tranquilo. Sem nenhum problema. Eu vou esconder, lógico. Este caminhãozão. Pronto. Deixei ele ali no cantinho. Eu vou ficar na moita ali. Qualquer coisa, se eu ver aí, eu já meto um balaço lá de trás. Demorou, demorou, demorou. Isso. Isso. Vem cá, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Não ralou, não. Caralho, o cara me deu uma atropelada. Olha aqui, ó. Tem uma mochilinha aqui, ó. É que que vende, ó. Vamos vender essa parada aqui. E assim que eu terminar de vender tudo, eu volto com vocês. Demorou. Terminei de vender tudo. E olha o tanto que deu, mano. Dezessete mil setecentos e sessenta e cinco, mano. Todo leite, cara. Dezessete mil. Olha o coisa ali, ó. Chegou uns caras ali, mas eu nem tava gravando, mano. Os caras estavam ali, também. Tavam trocando ideia e tal. Aí, do nada. Do nada o segurança chegou apontando a arma pros caras, velho. Porque eu não tava gravando. Não deu pra mostrar. Aí o segurança achou que os caras estavam me roubando, tá ligado? Então é isso aí, guys. Terminamos aqui. Vendemos tudo. Esse caminhão deu dezessete mil setecentos e sessenta e cinco em dinheiro. Uma viagenzinha, então, tipo, rende muito dinheiro. Por quê? Porque a gente só pegou leite e veio aqui vender, mano. Tá ligado? Então é rápido isso. Então, foi um dinheirinho bom. Não vou reclamar que, porra, dezessete mil e setecentos de leite é um dinheiro bom, cara. Então, deixa o like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Opa! Puta que pariu. Parece que o cara bate lá atrás. Se inscreve no canal. Deixa o likezão aí pra fortalecer. E a série volta segunda-feira, demorou? Então, valeu, falou e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho